Eu juntei todas as informações que encontrei na internet e nesse vídeo você vai saber a verdade de que sal dá pra ser utilizado pra matar grama, mato, qualquer tipo de pragazinha no formato de grama que você tem na sua casa. Pessoal, espero que vocês não se importem, mas esse vídeo eu vou gravar de boné porque eu fiz essa lambança aqui no meu cabelo e, né, acho que eu tô ficando menos feio com esse boné aqui. Se você não me conhece, me chamo Patrick Porteis, esse é o canal Saco de Planta. Aqui eu te passo dicas e vários conhecimentos que eu pesquiso na internet sobre planta. Essa aqui é mato, mas é também sobre mato. Mas a preferência é sobre planta e utilidades pra você ter aí na sua casa. Logo de cara, aqui no início do vídeo, já posso te falar que sim, o sal serve pra matar planta, mas calma aí antes de sair do vídeo. Tem uma certa quantidade que você precisa utilizar, tem plantas que ele mata, tem plantas que ele não mata e eu vou te explicar tudo aqui utilizando o meu quintal como exemplo, beleza? Desde o vídeo que eu postei mostrando como mata os matas, as gramas, esse vídeo que tá aqui agora, já se passou dois meses e essa região que eu joguei, já vou dar um spoiler pra vocês, hein? Essa região aqui que eu joguei, esse produto, essa mistura, voltou a crescer, mas tava muito maior e só voltou a crescer agora e tem um motivo, voltou a crescer simplesmente porque esse lugar é uma canaleta, por aqui passa bastante água então limpa o solo, limpa o sal que a gente joga no solo e as outras misturas que a gente joga pra poder matar. Isso aqui vai acontecer até com o veneno químico, se você for comprar, em vez de fazer essa mistura, vai voltar a crescer, não tem jeito. Então o ideal que você tenha o sal na sua casa comprado, aí é bem baratinho, geralmente um saco de um quilo de sal é dois reais, um real e alguma coisa você consegue tá aí, em vez de tá botando a mão e tirando, de repente tem urtiga, pode te dar coceira na mão ou então pode ser que tenha espinho e te machuque, então vale a pena sim fazer essa receita, mesmo que cresça de novo, tudo bem? Mas tem algumas plantas, e aqui mesmo nessa região, que o sal funciona e que ele não funciona, eu vou mostrar pra vocês agora. Em árvore não tem jeito, não funciona, vai ter que jogar uma quantidade muito grande de sal. Em plantas como essa aqui, ó, vai funcionar, mas eu achei ela tão bonitinha que eu vou deixar aí, não vou matar ela com sal não, mas sim, já funciona porque eu fiz tés em outras menores que estavam crescendo por aqui, e ela mata esse tipo de planta, assim, que não seja grama. Bom, eu acho que essa planta aqui é urtiga, e no último vídeo eu joguei aqui e matou, sim, só voltou a crescer agora, lembrando que desse vídeo que eu deixei no card pra vocês verem pra agora, já se passaram quase três meses, então, a água limpou, choveu bastante aqui e voltou a crescer, então não adianta falar, ah, não funciona não, voltou a crescer de novo, é, pessoal, limpou, a chuva limpou. É, pessoal, foi eu entrar, depois de ter feito o vídeo, e começou a chover novamente, pois é. O que tava aqui voltou a crescer realmente, mas urtiga e essas outras plantas aqui, assim, que tão por aí que vocês tão vendo, mata sim, mas aí é que vem o grande problema, que é esse tipo de mato aqui, que eu desconheço, eu não sei o nome, se você conhecer, deixa aqui nos comentários, é, ele não morre, não tem jeito. E como ele não tem espinho, não tem nenhum problema, vem com a mão e arranca, porque realmente essa mistura não funciona. Você pode também usar a mistura química, tá, não é tão caro assim, esses, é, essas químicas que a gente encontra vendendo por aí, em casa de jardinagem, pra poder matar a grama, é, serve bem pra essas pontas aqui, mas como é besteira, ó, arrancar com a mão é bem fácil. E bom, pessoal, a mistura que funciona é um quilo de sal pra três ou quatro litros de água. Você pode botar numa garrafa de três litros ou quatro litros, fica a seu critério, das duas formas vai funcionar, e ao longo dos dias, se passando, vai matar. O ideal é que você faça isso num dia de muito sol, ou numa temporada de muito sol, pra evitar que a chuva limpe antes que mate essas plantas aqui, beleza? Olha só, você consegue ver que ela tá, aqui tem plantas que morrem, tem plantas que não morrem com esse produto. E aqui também, ó, essa, ele mata. Tudo isso aqui ele vai matar se eu jogar. E olha, essa dica é muito boa, é muito barata, e ela vale a sua inscrição aqui embaixo. Me ajuda, clica aqui em se inscrever, que você vai estar me ajudando a trazer mais vídeos úteis sobre plantas, sobre utilidades pra você fazer aí na sua casa, e ter plantas maravilhosas sempre. Tchau! 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 Tchau!